Iniciamos o preparo com um sulco ao nível gengival com a ponta diamantada 10-14, com inclinação de 45 graus e profundidade de meia ponta. Este sulco limita o desgaste inicial e dá forma ao término cervical em forma de chanfrado. O sulco palatino é confeccionado com a mesma ponta diamantada. A inclinação e profundidade semelhante ao sulco anterior preserva o símbolo e determina a forma do término na região. A ponta diamantada nº 3216 define a anatomia da face vestibular. Através de sulcos de orientação, conseguimos um desgaste que acompanha a anatomia da ponta. A profundidade de 1,2 mm inicia o desgaste para criar espaço para a coroa metalocerâmica. Os sulcos e o desgaste devem ser realizados acompanhando as duas inclinações da parede vestibular. Posicionar corretamente a broca determina a forma final do desgaste. Os erros acontecem quando mudamos a orientação da ponta diamantada. A ponta 3216 tem uma espessura de 1,2 mm. Vários sulcos com essa profundidade garantem uniformidade neste desgaste. Durante a fase de acabamento, iremos aumentar o desgaste até aproximadamente 1,5 mm. Essa espessura aumenta o espaço para a construção da coroa metalocerâmica. Maior espessura para a porcelana melhora o efeito estético. Muitas vezes erramos por não conferir se realmente o desgaste foi confeccionado com a profundidade da ponta diamantada. Os sulcos da incisal devem ser planejados antecipadamente. Se a característica estética do dente apresentar uma incisal mais transparente, nesta região devemos aumentar o desgaste, principalmente no ângulo entre a incisal e a proximal, para criarmos uma camada maior de porcelana sem fundo metálico. A ponta diamantada 2200 pode desgastar a matriz e consequentemente o dente vizinho. Para evitarmos isso, devemos manter uma camada de esmalte protegendo a matriz e o dente vizinho. O espaço criado deve ser suficiente para que a ponta diamantada 3216 desgaste o dente sempre. sem desgastar o dente vizinho. A ponta 3118 possui formato côncavo, ideal para desgastar a superfície palatina dos dentes anteriores. No entanto, é difícil determinar a espessura do desgaste. Devemos usar o provisório para confirmar se o desgaste foi suficiente. Para o procedimento de união dos sulcos, dê preferência para as pontas diamantadas com maior calibre, 4138 por exemplo. Elas regularizam a superfície com maior facilidade. Preparar metade do dente é um procedimento didático. Não é necessário fazê-lo no atendimento clínico normal. O síngulo é parte importante na retenção da prótese. O desgaste excessivo pode removê-lo, diminuindo a capacidade retentiva do dente preparado. Devemos preservar a inclinação da incisal. Essa região é estética e a deflexão da luz é um item importante. A regularidade da superfície garante a uniformidade do desgaste, favorece o escoamento dos materiais, reembasamento do provisório, moldagem e cimentação se tornam mais fáceis de serem realizados quando a superfície do dente preparado é regular. O término cervical é a região mais importante na finalização do preparo. Um término bem definido e posicionado adequadamente garante a longevidade da coroa metalocerâmica. A sessão inicial de preparo e confecção da provisória pode ser bastante demorada. Muitos detalhes podem passar desapercebida. É necessário fazermos uma nova sessão para o repreparo do dente. Vozícia Mão de maior Tonya Ingetua institutions Mãe de maiorímos Isso é feita Mãe de maiorímos